Seguimos agora com mais informações de Brasília, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pode terminar com um relatório final reprovado. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, recebemos aqui ao vivo no Jornal da Manhã o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, primeiro vice-presidente da CPI. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E já iniciamos o Jornal da Manhã de hoje falando sobre esses desdobramentos da CPI com essas últimas ações que partiram do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acatando um pedido para que o Rui Costa, ministro da Casa Civil, não prestasse depoimento. Isso se configurou, não aconteceu, mas tivemos ontem um depoimento importante do ministro ligado à questão da reforma agrária, do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira. Como estão os trabalhos diante desses últimos acontecimentos, diante dessas trocas de integrantes da comissão? Será que nós teremos um encerramento desses trabalhos até antes do previsto, deputado? Olha, primeiro, o que é mais importante é mostrar que o governo ficou desesperado a ponto de ter que distribuir orçamento secreto para suas bases parlamentares para trocar integrantes da CPI e fazer com que a maior parte dos integrantes sejam do governo. Um outro ponto importante ressaltar é que nós tivemos o cuidado de aprovar os principais requerimentos logo no início da CPI. Então, meu requerimento para escutar o José Rainha, meu requerimento para escutar o ministro Fávaro, meu requerimento para escutar José Stedley, meu requerimento para escutar o vice-presidente da Suzano e, enfim, todas as vítimas, as testemunhas e os investigados, nós já aprovamos os requerimentos para escutá-los, portanto, o governo não consegue, mesmo com maioria na CPI, barrar nenhuma convocação. Eu utilizei dessa estratégia junto com o resto da mesa da CPI, justamente pela experiência que eu tive na CPI do BNDES, em que o governo, quando viu que Dilma, Lula e os principais ministros do seu governo seriam indiciados, trocaram também os membros da CPI, mas ainda assim nós já tínhamos aprovado o principal e depois de ter tantas provas e depois de ter tantos indícios, tantos testemunhos, tantos depoimentos tão contundentes, ficou praticamente impossível fazer a defesa dos integrantes do governo e, no final, nós aprovamos o relatório da CPI do BNDES, como eu acredito que vai acontecer também na CPI do MST. Deputado, o senhor fala que o governo ficou desesperado, enfim, mas como que é possível avaliar, talvez, a interferência de Arthur Lira nesse processo? Bom, Arthur Lira está 100% com o governo, né? Depois que líderes da base do governo, que também fazem parte da base do presidente da Câmara, foram atendidos ali com ministérios, com cargos, com emendas, né? O presidente da Câmara tem pautado todos os projetos do governo, né? Há uma divisão de tarefas, por assim dizer. Arthur Lira é o responsável por pautar tudo aquilo que o governo manda, né? Ou seja, tudo que o governo Lula quer que seja pautado, que seja votado na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara coloca para votar. Enquanto isso, o governo e a liderança do governo Lula têm a função de formar a maioria para votar esses projetos. O presidente da Câmara não tem o compromisso de ter a maior parte dos parlamentares ou de costurar para que a maior parte dos parlamentares votem aqueles projetos. Então, eu acho que isso é só uma demonstração de que o Arthur Lira está mais próximo do governo do que nunca. Seguimos agora, deputado, com a participação dos nossos comentaristas, Amanda Klein. Microfone, Amanda, por favor. Desculpa. Conversando com o deputado Kim Kataguiri. Amanda. É isso. Deputado, bom dia. Prazer falar com o senhor. Deputado, mas o resultado disso tudo é que a CPI do MST deve terminar, não deve ser prorrogada e deve ser esvaziada. E ela era até agora a principal trincheira da oposição para desgastar o governo. Quero saber como o senhor encara isso, né? Como a oposição vai se posicionar e também qual a sua leitura sobre toda essa DR que está acontecendo, por exemplo, aqui em São Paulo, do governador Tarcísio, o partido dele, o Republicanos. O Tarcísio até ameaçou deixar o partido, né? Isso ficou no ar numa declaração dele ontem. Porque o Republicanos deve integrar o Ministério de Lula. Ou seja, o PL também, o Novo Caminhão, para ser aí os únicos partidos de fato de oposição contra o atual governo. Olha, Amanda, primeiro prazer falar com você também. Eu não diria que a CPI vai acabar esvaziada ou que a investigação vai ficar prejudicada, como eu coloquei. Os principais requerimentos foram aprovados, as principais provas, os principais elementos que nós colhemos até agora. Os testemunhos de extorsão, de ameaça, de tortura, de agressão, de trabalho na Lagoa Escravidão. Então, todo esse trabalho que a gente fez para desmascarar o MST, que se traveste de movimento social, mas que na realidade é uma organização criminosa pelos depoimentos e pelas provas que nós já coletamos, né? Tudo isso já está nos autos do processo, já está no relatório. E eu digo mais, eu tenho costurado e eu tenho trabalhado e articulado para que na semana que vem haja a reversão dessa substituição dos membros da CPI. Por quê? O governo hoje, ele tem força para ter maioria em plenário, né? No plenário da Câmara dos Deputados, na votação das principais matérias. Mas o governo não tem tido força para ter maioria nas comissões, né? Ele não está organizado o suficiente para ter maioria nas comissões. Exemplo disso, eu mesmo, nessa semana, aprovei um projeto de decreto legislativo que susta uma resolução do CNJ que soltaria 4.800 dos criminosos mais perigosos do país e que são inimputáveis, né? Que possuem problemas psiquiátricos que fazem com que eles cometam crimes gravíssimos, como homicídio, estupro, etc. Só para citar um exemplo de como o governo não tem maioria, porque eu aprovei o PDL sendo parlamentar de oposição na comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e que é comandada pelo PT, pelo deputado Rui Falcão. Então, eu acredito que na semana que vem a gente consiga reverter boa parte desses nomes governistas que foram colocados na CPI e aprovar o relatório final de acordo com todas as provas que a gente já coletou. Eu vi representantes do governo falando, olha, agora que nós temos maioria, nós vamos aprovar os requerimentos que nós quisermos e vamos voltar a CPI contra a oposição. Essa hipótese não existe, mesmo porque eu já tive a experiência da CPI do BNDES. Se o governo momentaneamente tem maioria na CPI, a gente simplesmente não pauta nenhuma reunião deliberativa e o governo não aprova requerimento nenhum. Deputado, agora a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Deputado Kim Kataguiri, muito bom dia. Deputado, a CPI acabando ou não acabando, não acabam os crimes que estão sendo cometidos pelo MST, invasão de propriedade privada, de terras produtivas, como o senhor bem disse, uma organização criminosa. Qual é a atitude do parlamento e principalmente sua na liderança para que nós não deixemos que esses crimes continuem a ser cometidos com o apoio tácito do governo? Perfeito. Bom, duas linhas que eu tenho atuado muito, além de expor o movimento para que a sociedade entenda que não é um movimento de coitadinhos que estão lá produzindo arroz orgânico e que não cometem crimes, pelo contrário, que o crime é a finalidade do movimento, que o movimento se organiza para cometer crimes e assim obter cargos no governo, inclusive brigando com o governo Lula para ter espaços que hoje são do PT e que eles querem que seja do MST, indicados pela MST, no INCRA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e por aí vai. O que nós vamos fazer é, primeiro, desde que a CPI foi instalada, as invasões acabaram. Voltou a ter invasão no recesso quando a CPI parou de funcionar pela paralisação dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Então já tem um efeito moral da existência da CPI muito poderoso. A partir do momento também que nós já oficiamos o Ministério Público, que nós já oficiamos a polícia, por exemplo, do sul da Bahia, mostrando a situação em que uma mulher teve o rosto chutado por dezenas de homens, ou mesmo a situação em Goiás, em que a filha de uma assentada foi sequestrada, amarrada e jogada na estrada. A partir de tudo isso nós já conseguimos proteção policial para todas essas testemunhas e para todos esses assentados que ousam não votar no PT ou que ousam discordar das lideranças do MST e que é nosso dever, enquanto o Parlamento, garantir a segurança dessas pessoas e dessas famílias. Eu fiz questão, enquanto vice-presidente da CPI, fazer esses ofícios e garantir a segurança dessas pessoas. Acho que no relatório final, para além de responsabilizar e recomendar ao Ministério Público a prisão de todos esses criminosos, também aumenta a pena de esbulho possessório, que hoje é um crime de menor potencial ofensivo. Esbulho possessório, você invadir uma propriedade, hoje tramita no mesmo juizado que uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Se eu falar mal de uma pessoa, eu vou responder exatamente na mesma instância, no GCRIM, que eu respondo hoje, por invadir uma propriedade, o que é esdrúxulo, o que é absurdo, o que é desproporcional. Então, um aumento de pena para esse crime e também a exigência da adoção de um protocolo anti-invasão, como tem sido adotado pelo Estado, pelo governo do Estado de São Paulo, também e para finalizar também, nós vamos fazer com que o acórdão do Tribunal de Contas da União, que já declararam ilegal que líderes do MST ocupem cargos na superintendência do INCRA e que dessa maneira façam vista grossa para a violência do movimento e façam também a titulação fraudulenta de terras invadidas pelo movimento, nós vamos fazer com que esses acórdãos sejam cumpridos. O Tribunal de Contas da União já está ciente de que o governo Lula não está cumprindo essas decisões e nós devemos ter uma decisão incisiva de uma auditoria já em curso do Tribunal de Contas muito em breve. Deputado Kim Cataguiri, seguimos com uma pergunta agora de Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. A CPI, ela serviu para consolidar essa imagem que nós temos em relação ao MST, que é um grupo que quebra a lei, que invade propriedade privada, e a CPI ajudou com os depoimentos que foram dados ali a mostrar que não só isso, mas também há todo um processo de cooptação de pessoas, de um trato violento até com as pessoas que ousam discordar do movimento. E o governo romantiza o MST, o que passa uma mensagem muito ruim para a sociedade, mas, de uma certa forma, positiva para o mundo do crime. O senhor não acha que é preciso o parlamento agir com propostas muito objetivas para que o crime volte a ser crime no Brasil e a gente tenha tolerância a zero em relação a isso? Perfeito. Olha, até aproveitando a expressão que você utilizou, né, cunhada ali na época da gestão do prefeito Juliano em Nova York, eu apresentei um pacote de projetos de lei chamado justamente o pacote de tolerância a zero, para quê? Qual que é a política? Qual que é a filosofia por trás dessa política de segurança pública que foi muito bem sucedida nos Estados Unidos e em Nova York mais especificamente, mas também em Chicago? A ideia é você punir com rigor todos os crimes, mesmo os pequenos crimes, mesmo os pequenos delitos, por exemplo, tem um projeto de lei para a gente aumentar a pena base, a pena mínima de furto e roubo. Por quê? Porque com a pena que nós temos hoje, o sujeito muitas vezes, principalmente no furto, não cumpre a sua pena na cadeia, ele não cumpre no regime fechado. Ou ele cumpre no regime semiaberto, podendo sair todos os dias, ou ele cumpre no regime aberto, sequer indo para a cadeia, só tendo a obrigação de eventualmente comparecer em frente ao juiz. Então, nós temos apresentado esse pacote também para reduzir a maioridade penal. Hoje nós temos uma epidemia de crime cometidas por pessoas de 16, 17 anos de idade, especialmente na cidade de São Paulo. A gente vê o centro de São Paulo e diversas ruas e diversos bairros sofrendo justamente com isso. Vocês mostraram aí anteriormente a manifestação dos comerciantes e moradores ali da Santa Ifigênia, justamente com medo do avanço da Cracolândia, do avanço do crime. E a ideia do pacote é punir com rigor dano ao patrimônio público, depredação. Quando você encontra um bem que não é seu e você não encaminha isso para a polícia ou para as autoridades competentes, você também ser responsabilizado por isso. Hoje isso já é ilegal, mas com uma pena ínfima. Nem pode se chamar de pena porque a punição se dá no âmbito do Código Civil, não se dá no âmbito do Código Penal. Coisa que a gente acha normal, o famoso achado não é roubado, mas que não é normal, que não é coisa de país civilizado. No Japão, 88% dos celulares que você perde são devolvidos em estações policiais e você consegue recuperar. Então, a ideia é você fechar o cerco para pequenos delitos para evitar que maiores delitos sejam cometidos. É a teoria da janela quebrada. Se você tem uma casa ou um prédio com uma janela quebrada, a tendência é que aquele prédio fique cada vez mais depredado pela demonstração de falta de segurança e de falta de cuidado, o que leva, no final das contas, no fortalecimento de grandes crimes do crime organizado. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. MBL. MBL.